E agora eu queria fazer uma bumbum com vocês, para vocês a verem, mas... Não, mano, Tiago, não para ti. Pessoal, subscrevam-me, deixem like e bora para o vídeo. Tiago, já soltaste. Tira a marcura. Olha, esta pampa é meira. Só se soubesse buscar. Olha, já tenho uma pampa, azul. O que vai? Onde é? Onde está de nada? Está junto? Boa. Vamos ter uma arma. Estamos muito fácil. Olha, eu vou tomar o médico. Rauba-te aí. Eu não tenho nada. Amãn, que boa. Eu sei, eu não tenho nada. Não tenho nada. Agora, espera. Muito fácil. Não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho nada. Olha, tenho um cheiro para ti. Estou a jogar-me muito menos. Tens bala de shotgun. Estou quietos. Não está a dançar é para a música. Ui! Ah mas é o filho Tá mas já morreu Não te preocupes Vou te dar Olha mano estava aqui um gajo parado Ele matou-me Foda Mano jogámos bem Este gajo é que teve sorte Porque eu fiquei parado nele Como pode ser isto? Este gajo Foi o nome? Olha a vida Não é para ouvir Ana Thiago Jogámos bem Matei 4 Quanto é que mataste? Zero Mano eu não caí um Supostamente matei 5 Mas pareceu aquele gajo Matou-o todo Tipo matou-me Mãe não vai cantar? Foda Não vai cantar? Ah mas admite joguei bem Eu não sei que não Não sei porque uma pessoa está parado Oh uuuh Mas é diferente Porque um gajo está parado Mano, tu não sabes cantar. Não, mano, aqui dá-me muita sorte. Dá-me muita sorte. Vou, Ana. Ah, não. Salta logo. Ana. Tiago, joga bem. Ah, vou tentar. O problema é que a polícia vai morrer e fazer uma ligagem na luta. O problema é que a polícia vai morrer e fazer uma ligagem na luta. Olha, eu vou por aqui. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Para ali, para ali. Ai, João. Onde é que estás? Não, não, não. Não, não, não. Já fiz a lá dentro das rocas. Temos que limpar nisto. Olha se quiser Põe margem a mosca Põe margem a mosca Sube-me Opa 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 Eu tô tentando, que porra Oh Deus, pode fazer um novo Oh, não era um dedo aí Pode subir aqui, pode subir Estou parando lá Estou parando lá Estou parando lá em um dedo aqui Olha lá Estou a ver Não é Não é Olha, alguém está ligado Puxa o controle Quer dizer não, que é o meu Alô? 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 Para mim? Ei Tiago 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 Oi, para mim Alô? Alô? Tiago 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 Não vai espalmar sem mim Agora Olha, para ir para esta casa Não, para ir para esta casa Não, para ir para esta casa Esta casa é a maior É Olha, está aqui em baixo Aqui Eu tenho arma Eu tenho arma E aí? Já caiu? Mano! Isso é um tiro? Mano, que diabo! Parando com o bloco! Já perdi! Olha aqui, eu tomo aqui! Mano, por que está fazendo um bloco? Tem um super clima! O que é isso? O que é isso? Rouba uma chota! Pronto! Agora é sempre aqui! Tiago! Só te digo uma coisa! Só agora roubares meu luto! Mano! Desce um bloco e roubares meu luto! E agora está a dançar! E agora ponho... Ready! Em 10! 9! 8! Olha, e vais começar a falar! Estou a fazer o lado é que eu estou a falar! Ah, eu estou, prima! Estou a fazer o lado é que eu estou a falar! Deixa eu ver! Estou a fazer o lado é que eu estou a falar! O que é? O que é? O que é? Olha, é para jogar a certo! O que é? Olha, eu pensei que estava a jogar para brincar! Mano, promete! Isso é apenas para brincar? Oiete! Veja por aí é que eu estou a fazer! Quem vai vir para esse praí ver? O importante é que você está a ver? Eu vou andar e mesmo esperar! Esse elo é tão ruim de você Sky Mirror, no Yoo Hyde! Achei Na manchotene Lembre-te O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ana, você pode ter a luta Ana, você pode ter a luta O que é isso? O que é isso? Eu só peguei no metal E você não recebeu a testes de pico-química? Não Não? Não? Você tem certeza? O que é isso? O que é isso? Olha, você vai salvar Vamos lá Mata o Tiago Mata o Tiago São dois Ele renasceu um ao outro Eu falei isso Oh meu Deus Oh meu Deus Tiago, vamos treinar Que isto não pode ser O que? Estou a jogar assim Claro que vamos ter a Víctoria Amor O que é? O que é Jesus? O que é Jesus? Eu mostro Olha, mostre-lhe assim O que é Jesus? Parece um papagaio O que éían Territoria Oh? O papagaio? Vamos. O papagaio. Oh, não Joga sério agora A sério? Ah, sim, a sério? Você é criativo? Não, mano! Foi criativo! Aqui é a gala! Estamos a premissão! Vamos! 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 Ok! Quando é que vais fazer no outro? Já! Para o teu irmãozinho, para o teu irmãozinho querido. Para o teu irmãozinho tão fofo. Ana. Tom. Taca lá. Estes são os meus baús e os teus são aqueles três. Eu peguei duas caras. Olha, agora não dá. Tens duas. Porquê não dá para tirar a água direito? Ana. Olha, fecha-te numa boxe. Eu vou tentar-te matar numa boxe. Ana, fecha-te. O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes? Mano, o que é que eu te ensinei? Trolla-me. Faz matar-me. Amo. Ai mano, foco. Isso. Se eu vou para aqui, o que é que me fazes? Vira-te para isso. Mas, depois tira este. Isso. 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 Veja, o que é que fazes? Veja, o que é que fazes? Olha, se eu fiz assim. Não pode sair. Armas que é melhor. O que? Não pode sair quando estiver na parte normal? Pode sair na parte normal. Mas, tira, pronto. E até vou ensinar de novo. E aí? Não. 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 Tu passa pela parede Paula e Chau O Rodrigo Chau o que é? Não é tu Passes pelos pretos todos É impressionante Então vais fazer x e eu não posso te matar Só tu não podes matar O que queres fazer é? Para tu ficares bom né? Isso é do jogo Quebra O que é? Agora não pega os meus jornais Mano Que eu posso jogar? O que eu posso fazer? Com este carro, eu queria fazer a ponta de uma batalha aí. Olá, irmão. Não sei. Estou a sair de vida, por causa de ti, irmão. Estou a dizer que não me mates, porque ainda não me lutei. Não estou bem, e tudo. Ah, o carro também me mataste, mas não me lutei. Ah, mas já está nas tuas. Ah, não sei. Lutei. Estou a ensinar-lhes o módem. Está bem. Está bem. Queres me matar? Está bem. Estou a tirar-lhe. Ah, mas você vai lutar. Lutar. Ah, mas não lutar. Por que você percebeu que eles começam a dançar a dançar a dançar? Eu não gosto de jogar Eu não gosto de jogar Qual jogo, Diego? Diego, qual jogo, Diego? Eu não gosto de jogar Mamãe! Ah... Pô... Eu não gosto de jogar muito mal à depressão Olha a flor Eu não gosto de jogar... 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 Como você começou... Começei a jogar... Agora eu vou começar... ... do jogo... Que é? Estúpido meu filho Agora não te reclamos mano, não é um jogo Nunca jogaste forte não, te queres ver? Ah é um bala de matar quando se está a apanhar o outro Já abriste um bala? Uhum Boa Boa Coat Boa O que é isso? Boa O que é isso? Ei, não é da minha copa, é da unh dito. Onde é essa? Eu estou na minha vida. Eu estou na minha vida. Quala? Você já vai fazer a raiva que você ganha de novo. Não me vejo o porco Está aqui É o que aparece aqui e nem vejo Eu sou muito bem no Snowscope Eu treinei no Snowscope Olha, queres ir para uma ilha Que é só de Sniper Queres? Queres? Queres ou não? Queres ou não? Olha, está vendo a foca Está a ficar a ver Muito fácil Foi assim, desde longe Que eu acertei Ontem Até fiquei chateado contigo Eu morri com a saída safe E foi assim Que dei saída uma snapada Ao baixo O que é você? Olha mano, está a desvisa Oh oh Ok, ok 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 Não, 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 não. Só porque eu sou melhor do que tu e não sabes me mentir, mano. É que não bato o real ou não bato o mesmo nada. É esse o problema. Chegas aqui e me quer jogar, claro. Ah, mano, esquece, eu desisto de jogar contigo. A única forma, se queres jogar comigo, dupla, ou qualquer coisa, dá-me um corpo. Mas és tu que matas as pessoas quando elas não estão a valer. E se é que é ser nuvo? Como assim? Valeu, mano, eu mato. Eu mato porque tipo é a nossa salvação. Regente. Ainda bem, tu dou Deus. Mas o teu legal não me mates, já está a ir a matar-me. Olha, eu deixo os mais nubes para ti. Porque quando vais a afetar eu te morres e depois posso morrer outra vez. Por que é que isso tem a ver? Eu te tenho a dizer, para não matar-me, eu me mate, somos criativos. Então. Ainda bem. Quem é? Espera, eu conheço a gajá. Não há gajá de morangos com açúcar? Olha, ela foi de morangos. Ela é de morocos com açúcar. Era. Do série de verão. Lembro que ela era o do bar. Foi em duplas. Não, foi em parquinho. 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 Eu também estou levando as almas. Essa feriola é um lixo. Ai, meu. Quanto leite tem... Para, mata-lhe. Atenção. 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 O que você está? Eu estou acima do mar. Agora um pouco a ir. Agora um pouco a ir. E vai no meu lado. Atenção. Atenção. Eu estou a ver. Vou tentar ver para a tua vida. Você está no teu mapa. Eu estou a ver. Ali. O mar. Estás no mar ou estás? Não. Estás numa terra? Estou. Atenção. O mar. Eu estou fora da terra. Olha. Ali é o meu nome. Estás no mar. Estás no mar. Não. Não, 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 não. O que é isso? E aí A gente vai ver Ok Eu já estou conseguindo Não Come on Vamos fazer tudo E aí Ah mano é só Onde chega? Como é chegar? Aí Eu olha para o aglustar Eu eu holei para o aglustar Pai, não vai chegar em esta mão Que legal O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh man! Porra que isso? O que é isso? Por que eu põe entrar com essa porcaria? É isso aqui Vamos lá, vamos lá O que é isso? Ah pode uns ligar nessa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, agora imagina o que fazer aí Nossa, por que aventem essa porcaria? Não, agora imagina o que fazer aí Eu tenho uma chanta carinha Oh, pôr-me O que é isso? A gente vai achar um cagão. Vamos lá. Vamos lá. Tiago, onde é que estás? Eu vou te ajudar. Oh mano, rouba uma fila. Oh mano, e o outro gajo por trás mata-me mano? A sério puta, és tu mano. Eu matei-te, incrível. Eu ia acertar no outro gajo. É mano, olha a sério. Eu ia acertar no outro gajo quando eu acabasse de fazer a parede. Ah, eu matei o gajo e ele me matou. Ninguém aqui joga melhor do que. E tu és o segundo. Para mim é. Não vou dizer que tenho uma fila. Não vou dizer uma fila. É verdade. Só que um lego estraga tudo. Essa é gajo cá na mosquira. Eu vou te ajudar porque ela é muito chata. O que? Me ajude-se. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ele tem o seu pré-construção do lado. Por que? Aquele gajo que estava a lutar. É o meu inimigo. Se encontrarás com chama. Se ele estiver a focar em ti. Eu vou matar o cara Eu matei o cara que me matou Eu não consigo matar o atalho Tiago? Hum? Nem te vejo. Ah, está aqui. Anda à minha beira. Espera. Está me vais a tentar subir. Eu vou te ajudar. Pesca. Vamos. Vou fazer as cenas. Tu podes subir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas não deu-me para andar uma trepa. Vamos lá. 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 Eu acho que não é verdade A gente vai lá Só ele, só ele, não é porque ele quer Eles estão lá Olha aí, vamos lá Não, não é porra Mano, eles estão juntos aqui Mano, tu ainda estás no prato como é que o último e já estou quase a ganhar para o primeiro e eu quero matar-te. Está quase eu a chegar para o primeiro. Mano, vais matar-te. Mano, derrubou-te. Eu não derrubou-te. Eu não sei o que ele matou. Eu vou matar aquele azul 3D O outro está-me a spamar. Como sempre. Ah mano, as duas já ficaram em mim. Porra disto mano. Agora aquele esconder está em terceiro mano. Juro-te. Oh Tiago, deixa-me matar-te para ficar em primeiro. Não há. Tiago. É que eu estou sempre a ficar em ti. Mande-te. O que é? O que é? O que é? O que é? Não há. Mano, você está matando-me na cara. Oh mano, sério. Obrigado Tiago. Obrigado. Você está matando-me. Ele. O que é que vai pegar em mim? O que é? O que é que é que vai pegar aqui? O que é que vai pegar aqui? A CIDADE NO BRASIL Mano, agora o gajo está a ficar sempre em mim. O que? Mano, és um burrado! Mano, Thiago, vem cá. Por favor, deixa-me te matar. Por favor. Porque o gajo está a ficar em mim. Literalmente, é a primeira pessoa que ele vai. E eu quero estar em primeiro. Por favor. Tipo, sempre... Não sei como explicar. Iago! Ninguém mata. Ninguém mata. Sim, estou aqui. Tendo! Ninguém mata. Não estou aqui. Muita a bloody man is noch havens, porque nunca esteve como我. Ah mano! Serio, a verdadeira, enfim, estou a tar aptid utilizar. Jogas comigo. Estás a deixar os gajos terem mais quilos para eu me lixar? Não, eu não... Estás a ver. E assim? Não... Não, eu não se pegue. Não, eu não pegue. É um, eu vou me ver. Eu não me vejo em um lugar. Não, eu não vejo em um lugar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah mano que burro, este gajo só põe trepas. Oh mano, oh oh, desculpa Thiago mas nunca mais vagas comigo, nunca. Morrer. O que mano, tu estás a morrer. Para os gajos que estão a jogar toda e comigo não faz nada. Oh. Mano acabaram de te matar, pá. O que acabaram depois? Não jogue mais a competir, Thiago. E tem alguma coisa a ver a competir? Tu mata um pouquinho, pronto. Já está. E eu já não sei mais a competir. Por que? Olha, está a dar a ziar. Porque ele vai deixar de ser meu primo por causa de um jogo, queres ver? A ziar. Mano, e tu morres? Na serio? Thiago? Fogo? É igual que tu morres ao meu pior amigo. O inimigo. E depois? E depois? E depois? E tu devias me ajudar. Oh, por que é que ia saber? Caraca, tentar e não ajudar? Olha. A live. Oh, os dois. Dezinhos. Eles estão bem mano, não estou a fazer competição com eles Eles estão bem mano Nota-se pa Ele está bem, ele está bem Ele está bem Está bem Ele está bem, não é? Ele está bem Este é o meu pior Ele não fez nada Não Você não ajuda? Não Eu ajudo em que? Quer dizer, você acaba de me matar quando eu fico em sua mãe Ainda queres ajuda, ok? Mãe, eu estou te pedindo ajuda para eu te matar E para quem queres me matar? Não mata o meu primo Olha, vá lá Rápido Ante um homem ... Um batalho O que é isso? Tu queres que tu estes do meu lado, mano? Não, ele está a matar, apreço Eu não sei como tiram dano Olha o que vai aparecer aí Calma Olha o que vai aparecer O que você não pode ir para o que você Calma Agora eu vou lutar Sem tira E veio um outro por trás Fogo Deixa-te matar Fogo Eu vou deixar matar Eu tenho que estar em primeiro Eu já tenho 29 e tenho 23 E eu não tenho que estar em primeiro Ah mano, tu não estás inquieta Estás praticamente em último É esse o problema Eu só penso em mim 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 Hã? Ele é sério Olha só tiago f**** He killed your worst enemy Ele fez alguma coisa O pior já tem a sua vida Deixa eu te matar por favor Ele esta aqui Mano, ultima, ultima Também tens que um beijo a lupa contra mim Ele fica com os outros Ele fica com os outros Mas também deixa me matar Eu metei o seu pior ali O problema é que agora ele esta aqui O ur da cola O ur da cola O ur da cola Mano! Mano! Tiago, não ajuda a Genova que esse é o problema! Só falta... Ai... ... ... ... ... Boa noite! Certo! Boa noite! Boa noite! Posso ir embora! Não sei! Sério! Se não fosse traps, eu não estava vivo! Podiam tirar a putaria de streps, mas não, claro. Tiago, folga, agora não dá pra falar. Partindo? Podes vir jogar connosco? É que está aqui o meu treino, que eu queria jogar com o treino. Pode ser? E todas as minhas coisas. Não vou ir agora para fora. Olá. Tiago, um amigo vai entrar e para o seu lugar. Está quieto? É. Marteiro, entra. Para não, é toda uma coisa. Está bem, Tiago. Estou a prender o meu campo. Tiago? Joga bem. E por favor, dá-me um esquino de corvo, mano. Hã? Dá-me um esquino de corvo, por favor. Tão de heroínos. Tão de heroínos. Está bem. Encarno na primo tu és. Encarno na primo. Encarno na primo. Encarno na primo. Tak. Estou ligando com essa影 de cairassia. Tão de droga, está na allez. Estou ligando com as minhas-市inas e 원c dedans. Tem Petra Corvo,az. Calico. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.